Fala galera, beleza? Estamos trazendo mais um vídeo aqui dessa nossa série que dessa vez estamos falando de comandos elétricos. É isso mesmo, nós estamos dando um panorama geral e hoje o tema é muito interessante, porque sem ele, você mesmo conhecendo os componentes, você não vai conseguir utilizá-los. Então hoje nós vamos falar de principais lógicas de contato. O meu nome é Victor Vitoriano e eu faço parte do time de sucesso do cliente da escola Sala da Elétrica. Bem, hoje aqui nós estaremos abordando as lógicas de contato e como é que nós vamos fazer, que raios vem a ser essa lógica de contato. Basicamente, lógica de contato são mecanismos que nós utilizamos, mecanismos lógicos, para que o nosso sistema, ele tome decisões com base nessas lógicas que nós colocarmos. Ela pode ser feita tanto em ladder, quanto na parte de comandos, quanto na parte de porta lógicas. Ela serve para qualquer um desses conceitos. E quais componentes que nós vamos utilizar? Bem, eu tenho aqui do meu lado os contatores auxiliares. Então, como vocês sabem, os nossos contatores auxiliares possuem contatos abertos e fechados, assim como alguns contatores de potência e também as nossas botoeiras. É dessa forma que nós vamos fazer as lógicas de contato, mas também nós podemos fazer através de um CLP em um programa ladder. Quais são essas lógicas? Como que elas funcionam? Bem, basicamente, nós vamos ter ali mecanismos de acionamentos que vão decidir acionar ou não um determinado dispositivo, tá? Então, vem aqui comigo para a tela do computador que eu vou lhe mostrar como que nós vamos fazer isso. Bem, nós temos aqui, por exemplo, a lógica OU. Então, eu vou alternando aqui entre a minha planilha aqui e o CAD SIMUL, tá? No CAD SIMUL, nós temos aqui desenhado todas as lógicas de comando. Então, vamos lá. A primeira lógica que nós vamos ver aqui é a OU. Ou seja, aqui para nós, pessoal, o 0, ele representa desligado e o 1 representa ligado. Ou melhor, 0 representa o estado de repouso e o 1 representa o estado de não repouso, o estado de acionamento. Então, quando o S1 estiver acionado, ele vai estar em 1. Quando o S2 estiver acionado, ele vai estar em 1. E quando não estiver acionado, vai estar em 2. Então, percebam aqui, para que nós consigamos ligar o contator K1, observe que o contator K1 vai ligar nessas três situações aqui. Quando o S1 for acionado, mesmo o S2 não estando. Quando o S2 for acionado, mesmo o S1 não estando. Ou com ambos acionados. Observe no CAD SIMUL o que vai acontecer. Então, eles estão aqui no estado de repouso. Eu vou colocar aqui para fazer a simulação. Então, perceba nessa linha aqui da lógica O. Quando eu apertar o meu botão S1, o meu K1 vai ligar. Que é exatamente o que está acontecendo nessa linha aqui. Certo? Nessa linha. Bem, vou desligar o meu S1. E agora, ao invés do S1, eu vou ligar o S2. Então, ou o S1 ou o S2 ligam o K1. E se eu apertar ele simultaneamente, bem, simultaneamente, também vai continuar ligado a minha bobina do K1. Então, essa é a primeira lógica de funcionamento que nós demonstramos aqui para vocês, tá? A próxima lógica, ela vai ser a lógica E. Então, obrigatoriamente, os dois botões, eles devem estar acionados. No caso aqui, nós estamos utilizando o S3 e o S4. Então, perceba. Se eles estiverem desligados, a minha bobina do K2 não liga. Se um deles estiver acionado, ela também não liga. Obrigatoriamente, a minha bobina vai ligar quando os dois estiverem acionados. Então, vamos ver como que nós fazemos isso na prática. Bem, na lógica O, nós vimos que os botões estando em paralelo entre si e em série com a carga, nós vamos ter uma lógica O. Para ter a lógica E, os contatos, eles devem estar em série. Então, percebam aqui. O S3 e o S4, eles só vão permitir que o K2 ligue se eles estiverem acionados simultaneamente. Simplesmente com o S3 acionado ou com o S4 acionados individualmente, a minha bobina do K2, ela não liga, que são essas situações aqui. Mas se eu apertar ambos simultaneamente, bem, e aí nós teremos a nossa bobina ligando. Então, essa é a lógica E. A segunda lógica que nós aprendemos aqui em qualquer outra terminologia que nós estivermos utilizando. Seja ela CLP, seja ela portas lógicas ou o próprio contato que você vai ter dentro do seu comando. A próxima lógica, ela é uma lógica bem única, porque ela, aqui nós estamos tratando de dois botões para acionar uma carga, ou seja, nós temos duas variáveis modificando a saída. No caso da lógica NOT ou da lógica NO, do inglês, nós vamos ter que apenas uma variável estará controlando a saída. E se a minha variável estiver em zero, ela estiver em repouso, a minha saída vai ser ligada. Se ela não estiver em repouso, ou seja, se ela estiver acionada, a minha saída vai ser zero. É exatamente o que acontece nesse caso aqui. Então, observe a minha lógica NO. Lembrando, o botão S5 aqui, ele está com lógica zero. Zero é estado de repouso. Como ele é um normal fechado, então já está acontecendo o mecanismo dessa linha aqui. Ele está no estado de repouso, a minha bobina do K3 está acionada, como vocês podem ver aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Se eu acionar o meu S5 aqui, ele for para o estado 1, então a minha bobina desliga. Então, é uma lógica bem simples, onde você tem apenas uma variável e uma saída. A próxima lógica, galera, vai ser a lógica NAND, ou seja, a AND com um NO no final. Como que ela vai funcionar? Bem, nós vamos ter três variáveis, ou seja, três botões. E ela só vai acionar se os botões estiverem ligados de maneira... Deixa essa parte, a gente corta, né? Eles só vão estar acionados se um ou outro estiver acionado. Então, por exemplo, se ambos estiverem desacionados, a minha bobina do K4 vai estar ligada. Se eu desacionar um deles, acionar apenas um, também a nossa bobina vai estar ligada. Quando então que ela vai permanecer, que ela vai para o estado de desligado? Quando todos os meus elementos estiverem sendo acionados. Então, ela só vai ligar se todos estiverem em estado de não repouso. Vamos ver isso aqui na prática, no caso de cima. Então, nós temos aqui a nossa lógica NAND. Eu usei aqui também um circuito auxiliar para que nós consigamos ver essa lógica. Então, percebam, o meu botão S6, S7 e S8 estão em estado de repouso. O que vai acontecer? A minha bobina vai estar ligada, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Bem, se eu desacionar qualquer uma delas aqui, percebam, a minha bobina, ela continua ligada. Se eu deixar dois também em estado de repouso, como é este caso aqui, ela também permanece ligada. Ela também permanece ligada. Quando que ela vai desacionar? Quando eu colocar todos os contatos em estado de não repouso. Então, percebam aí. Ela só vai desligar quando todos os meus contatos estiverem acionados. Tá bom? Então, vocês podem ver aí. Essa é a lógica NAND que nós vamos utilizar. Beleza? A próxima lógica nós chamamos de lógica NOR, que ela é um ou com um não no final. O que essa lógica vai fazer? Ela vai fazer exatamente o contrário do que a lógica NAND. Se todas as minhas variáveis, ou seja, todos os meus botões estiverem desacionados, a minha saída vai ser 1. E é a única condição que vai permitir com que a minha bobina do K5, por exemplo, ela permaneça ligada. Então, perceba. Quando todos os meus botões S9, S10 e S11 estiverem desligados, o meu K5 vai ligar. Qualquer outra condição, a minha bobina do K5 não vai ligar. Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos colocando os três contatos aqui em série. Então, percebam. Os três aqui estão sem estar acionados. Ou seja, estamos nesta condição aqui. Vamos mudar aqui a configuração de algum deles para que vocês vejam o que vai acontecer. Bem como se trata um circuito série, qualquer um que eu desligar aqui, né? Seja ele um único contato, seja ele dois ou três, né? Um ou mais contatos em estado de não repouso, que é justamente esses caras aqui. Nós vamos ter que a nossa bobina do K5, ela vai desacionar, tá bom? E as duas últimas lógicas são as lógicas XOR e XNOR. O que que a XOR ela faz? Ela é um ou exclusivo. Ou seja, ela só vai acionar quando um dos botões estiver acionado. Se nenhum deles estiver acionado, a minha saída é zero. Se os dois estiverem acionados, ela também é zero. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Se eu aciono os dois, aqui, né? Neste caso, a minha saída, ela não liga. Se eu não acionar nenhum, a minha saída também não liga. Agora, se eu acionar um único botão individualmente, aí a minha saída vai ligar. Como que nós fazemos isso com a lógica de contatos? Bem, nós vamos fazer esta configuração aqui. Então, nós vamos ter aqui os botões S12 e S13, insere com um contato fechado do S13, insere com um contato aberto do S12. E, em paralelo a isso, o inverso, que seria um contato fechado do S12 e um contato aberto do S13. Olha que legal o que que vai acontecer. Então, eu vou acionar aqui o meu S12, ou seja, eu vou tirar ele do estado de repouso. O que que vai acontecer? A minha saída ligou. Beleza, eu vou voltar aqui ao estado inicial. Agora, eu vou tirar o S13 do repouso, que é justamente esta linha aqui. Esta linha aqui. Então, eu vou tirar ele do repouso. Ligou a minha saída. Exatamente o que está acontecendo aqui. Com o S12, mesma coisa. Então, eu vou acionar ele aqui. Porque eu estou acionando individualmente, a minha saída vai ligar. Agora, observe o que que vai acontecer se eu ligar os dois simultaneamente. A minha saída desliga, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesta última linha da minha tabela. Ou seja, esta é a lógica ou exclusiva. E a última lógica vai ser a XNOR, que vai fazer o inverso do que nós acabamos de ver. Quando estiver individualmente, os botões estiverem ligados individualmente, a minha saída não vai ligar. Ela só vai ligar quando ou os dois estiverem desacionados, ou os dois estiverem acionados. Que é exatamente o que vai acontecer neste caso aqui. Então, perceba. O meu botão S14 e o S15, eles estão em estado de repouso. Então, a minha saída está ligada. Agora, vamos colocar ambos para serem acionados. Então, eu vou acionar aqui o S14 e vou acionar também o S15. O que aconteceu? A minha saída ligou. E o que acontece se nós mantermos eles individualmente ligados? Então, eu vou ligar individualmente aqui o S14. A minha saída permanece em zero, que é justamente o que está acontecendo aqui. Beleza? E se eu acionar individualmente a minha saída S15, o meu K7, que é a minha bobina, ela não vai ligar. Beleza? Então, quantas lógicas nós temos aqui no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Todas essas lógicas, elas podem ser utilizadas em algum momento do seu comando. E ainda mais, elas podem ser temporizadas, tá? Porque o temporizador é uma outra variável que ela vai condicionar com relação ao tempo. Mas as lógicas, elas vão permanecer da mesma forma. Bem, pessoal, este foi o conteúdo de hoje aqui do nosso canal. Esperamos que vocês tenham aprendido esse conceito de lógicas, porque esse é o princípio de funcionamento do comandos. Se você quer aprender comandos elétricos, nós vamos deixar aqui um link abaixo para que vocês possam se cadastrar no nosso curso e aprender de uma vez por todas como que funcionam essas lógicas, porque esse é o primeiro passo do comandos e um dos primeiros passos para quem quer aprender CLP também. Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica... Desculpa. Ai! Ardeu o nariz. Onde eu tava? Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, estudem bastante e valeu!